Então, esse aqui é uma figura da Soul Soul Toys. É uma figura não licenciada, então não tem os direitos. Não pode usar o nome da série, que é Titans. Não pode usar o nome do ator, não pode usar o nome do personagem, então eles inventam umas coisas loucas, né? Então aqui, Detective Vigilante, que é o hobby, né? É o Dick Grayson, na versão da série Titans, que depois ele vai virar o Nightwing, o asa noturna. Então tem essa imagem aqui que seria do ator na série, né? O Brenton Dwight. E vamos ver aqui a figura. Aqui, a Soul Soul Toys bebendo na fonte da Hot Toys, né? Botando também um papelão em cima do blister. Com uma imagem que seria da figura e tudo, né? Na série. Aqui, figura simples, direto ao ponto também. Tem uma rede do ator, que é a parte que eu menos gosto da figura. Aqui, a mãos. Base, com R de Robin ali, a gente vai mostrar. Esse bastão dele aqui. E isso aqui, que eu acho que é do símbolo do peito, né? Que ele joga. Então vamos, é bem simples. E tem aqui, isso não é um manual de instruções, é um folhetozinho, literalmente uma folha. Por que que o pessoal joga isso fora, gente? Deixa dentro da caixa. Se eu for vender no futuro, é legal, porque mostra completismo, né? Mostra que você cuidou da figura direitinho. Então, aí aqui tem a figura número 22 da Soul Soul Toys, né? Detective Vigilante, escala 1 sexto. Por favor, observe que The armor belt and the cape are not removable. Ok? Que você não pode tirar a roupa dele. Isso aqui, a armadura, a capa e o cinto. São não removíveis. Please also pay extra care on the tiny golden armor on both shoulders. Falando pra você tomar cuidado com esse detalhe aqui no ombro da figura, tá vendo? Quando eu tirar vai dar pra ver melhor. Isso aqui. Não aperte, arranhe ou aperte. Não. Squeeze é apertar, scratch é arranhar ou press hardly. Ou faça força pra não cair. Essa parte aqui solta, tá vendo? Parece que não é muito bem fixa. Então é isso. De instrução é só isso. Vamos tirar o homem da caixa. Olha aqui, na base. Aí temos aqui a lança, né? Que é plástico, não é metal, tá? Temos aqui aqueles símbolos do peito, né? Tem três ou quatro aqui. Três. Talvez é isso que ele joga. Tem uma outra empresa, sem ser a Soul Soul Toys, que fez essa versão do herói, do mesmo personagem, do Robin, da série Titans, que é a empresa Toys Era. E eles botaram de nome, botaram The Air, que é o herdeiro, que é o herdeiro. Olha só, olha só. Olha só. O outro tá com uma cara gorda, uma cara que não parece o ator. Os olhos, olha os olhos. Vamos ver aqui atrás. O outro é ele na base, né? Então, capa preta. Bom cabelo, tá vendo? Realmente você reconhece o ator aqui. Agora, o meu problema com essa figura é essa herde aqui. Essa herde sem a máscara, eu acho que o olho tá muito estranho. Cara, olha só. O olho aqui, a íris, dentro da máscara, tá maior. Você vê o olho bem preto ali. Tá vendo? Você vê? Ó. E aqui não, cara. Parece que tá menorzinho, tá com uma cara de deprimido. Sei lá. O olho tá muito estranho. O cabelo é igual, né? Porque eles reaproveitaram o cabelo aqui. A boca... Sei lá, cara. Não me parece... Será que tá estranho isso aqui? Sem a máscara não parece o ator. Por causa do olho. Agora, com a máscara... Cara, você consegue ver ou eu tô ficando doido? O olho... Até dentro da máscara, você vê brilhando o olho. Você vê com intensidade o olho. Você vê com presença. Ó. Consigo focar o máximo possível aqui. Aí, você tira e bota isso aqui, ó. Parece menor o olho. Alguma coisa assim, tá vendo? Ou a íris tá menor. A cor preta ali nele tá menor lá dentro, sabe? Tem alguma coisa estranha. A gente pode ser levado ao erro porque o cabelo é idêntico, né? A mesma ré de tudo. Agora, a escultura... Sculpting, né? A escultura do rosto... Eu achei isso aqui muito ruim, cara. Muito ruim. Eu achei... Se eu fosse ficar com essa figura, eu ia deixar de máscara. O que você acha? Aqui o negócio que tá no manual, pra ter cuidado pra não cair, tá vendo? O troço sai fácil isso aqui no ombro. Tem que ter cuidado pra esse troço sair. Mas, cara, é uma figura boa, né? Pra deixar com a máscara. Agora, é uma pena que na série ele usa pouco, ó. Se você tá vendo, você... Se você tá vendo isso aqui, você viu a série, né? Então, não é spoiler pra você. Ele queima essa roupa e depois vira o Asa Noturna, né? Que é outra figura da Soul Soul Toys azul. Você sabe como é que é o Asa Noturna. Então, assim... Eu gosto muito do Robin. Eu gosto muito do Dick Grayson. Principalmente o Robin 66, né? Dick Grayson clássico da série Batman dos anos 60. Mas... Não sei se eu teria isso aqui, não. Tô na dúvida. É uma boa figura. Relativamente barata. As figuras da Soul Soul Toys você acha por 1.200. 1.150. Na pré-venda, quem fez pré-venda dela foi em torno de 1.000. 1.050, 1.040, uma coisa assim. Mais o frete, né? Mas, cara, realmente isso aqui... Será que eu troco? Vamos trocar. Tá vendo? Caiu muito. Eu, sinceramente, não lembro dele com o uniforme e sem a máscara. Deve ter uma cena, né? Eu não ia botar essa head só com essa opção de roupa se ele, em algum momento da série, não ficou com a roupa e sem a máscara. Mas... Tá vendo como caiu? Tá com uma cara de meio sério, meio deprimido. Olha a outra head aqui. Você consegue ver o olho como tá melhor, mais vivo, mais... Mas bem desenhado? Ocupando mais espaço do que isso aqui? Isso aqui tá com uma cara de morto-vivo, de... Tá meio sem expressão, meio museu de cera, tá vendo? Sei lá. Deixa eu ver se eu mudo aqui o ângulo. É isso aqui, ó. Olha aqui que tem... Mesmo de máscara você vê uma expressão no olho, você vê uma... Geralmente eu gosto da head das pessoas, né? Dos atores reais e tudo. Mas isso aqui, a de máscara eu achei muito superior. Olha o loquinho pedindo... Loquinho. Deixa eu fazer o review aqui. Bom, eu vou trocar de volta. Ah, peraí, olha. Eu peguei esse ângulo aqui. Olha aqui. Tá conseguindo ver? Ó. Olha só. Parece muito superior, tá vendo? Você não acha? É eu que tô viajando. Pronto, botei de volta. Até essa head pra encaixar é melhor. É a head que a figura vem, é com a máscara, né? Essa aqui não entrou direito e tudo. Também ficou feia. Mas só pra você ver. Essa aqui fez ploc no pescoço rapidinho. Mas, bom. De qualquer maneira, se você gosta desse Robin, vale a pena ter. É a base aqui com R característico. E tudo base simples, funcional, é isso aí. Literalmente tem essas mãos de punho fechado. E tem três mãos. Pra você trocar, pra ele segurar a lança. Não, tem quatro, tem quatro. Não tem a PEG. Não tem PEG, né? Se eu tô deseconomizando no PEG. Então, tem quatro pra você botar ele segurando a lança, segurando o negócio. Fazendo alguma pose. Mas, assim. Se você gosta do Robin, vale a pena ficar com ele. Mas, versão... Essa versão sou sou toys, né? Esquece a Toysera. Porque não vale a pena. Então, assim. O uniforme tá legal, né? Bonito. Parece bem feito. Bem feito. Não parece que tem nada que vai se destruir com o tempo. Nenhum corino, nada assim. Parece tudo tecido. Aqui, tá vendo? Tecido. O que é por trás da capa, né? Ó. Figura novinha, com cheiro de nova. Isso é uma delícia. Você abrir a figura e tá aquele cheiro de... Quase um álcool, né? Uma coisa assim de figura nova. Então, é isso aí. É só um review super rápido. Do Robin. Da série Titans. Ah, tinha que ter um PS, né? Olha aqui, os dois Robins. Os dois Dick Grayson. Esse aqui é o Bert Ward, né? Na série dos anos 60. A figura tá muito fiel a ele também. Eu já mostrei aqui o review. Eu adoro essa figura. Já fiz cosplay dele e tudo. E esse aqui é o que eu acabei de mostrar. Agora, você vê. O Bert Ward, quando fez a série, até a figura mostra isso. Ele era um adolescente. Ele tinha 16 anos. Então, dá pra ver isso. O Brenton já é um cara de 28, 30. Também é um Robin da nova geração, né? E tudo. Aquela coisa. Mas assim, é um cara bem mais velho. Um cara de quase 30 anos e o outro era um adolescente. Então, tem aquele que de bem jovem, aquele cabelinho. Aquela coisa bem, tá vendo? Bom, vou só uma curiosidade pra mostrar pra vocês, né? Como os uniformes diferem. Como são diferentes eras, né? Do mesmo personagem. Do mesmo Dick Grayson. Porque teve outros Robins depois. Até no Titans aparece o Jason Todd. Parece que na terceira temporada vai ter o... Como é? Tim Drake. Que seria o terceiro Robin. Ali, na época, era só o Dick Grayson, né? Era o clássico. Então, só uma curiosidadezinha. Mostrar os dois Robins juntos. E aí? Você prefere o clássico? Ou você prefere o novo? Virando de costas ele, será? Não, não tem lá muita coisa pra mostrar, né? Não é simples. Eu realmente não lembrava da capa do outro ser preto atrás, mas... A do Robin tradicional é toda amarela e quando tem essas dobrinhas aqui, essa coisa do... Porque o Robin é um pássaro, na verdade, né? Robin. É um pássaro. Então isso aqui remete às asas e tudo. Mas eu realmente não lembrava de ficar preto, mas... Detalhes, 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 né? É isso aí. Estou fechando o review aqui do novo Robin... Da série Titans. Então... Obrigado.